Fala aí, galera! Bem-vindo ao canal do Colecionador para dois super lançamentos da Mythos Editora. Tex, a volta de Mephisto, edição comemorativa de 70 anos, em formato original italiano, com 372 páginas. Aqui vocês podem pausar o vídeo e ler a sinopse. Papel Offset. Dizem que não é uma história inédita, tá? É uma história clássica do personagem. Mas é óbvio que é inédito para os novos leitores, como eu. E no final temos algumas páginas de introdução ao personagem, introdução à história. Não quero mostrar o final aqui para vocês. Aqui, tem algumas páginas, né? Situando um pouquinho o leitor. E, Conungar, A Guerra dos Deuses, novo lançamento aqui do selo Gold Edition. 148 páginas. Podem pausar e ler a sinopse. Um álbum pintado, belíssimo. Vocês podem se interessar aí pela obra, vendo as imagens, né? Por isso que eu mostro. Um álbum pintado, belíssimo. É isso aí, galera. Esses são os dois super lançamentos da Mythos Editora. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.